Oi, pessoal! Tô toda boba com o meu cabelo liso, ó. Aproveitando pra gravar uns vídeos, enquanto ele tá liso, né? Antes que ele volte a cachear. Pra eu ficar aí, né? Com registros diferentes, pra vocês não ficarem enjoados da minha cara, né? Então, ó, vou aproveitar e vou gravar vários vídeos com esse look novo. Espero que vocês tenham gostado, hein? Ó, o meu boy gostou, hein? Isso é muito importante, né? Mas, ó, muito importante que a gente se sinta bem com a gente mesmo, né? Que a gente se sinta confortável na nossa pele. Que a gente cuide da nossa autoestima. Que a gente cuide do nosso bem-estar. Isso é muito importante. Que a gente sempre tenha um tempo pra cuidar da nossa beleza. Pra gente se sentir assim, ó, empoderada, maravilhosa, né? Que isso vai refletir. Vai refletir na nossa energia. Vai refletir quando a gente falar com as pessoas. Vai refletir quando a gente for namorar, quando a gente for paquerar. Vai refletir quando a gente fizer amizade. Então, ó, esse brilho vai, ó, vai só aumentar, né? Então, a gente tem que estar sempre satisfeito. Ter esse amor próprio. Cultivar esse amor próprio. E cuidar da gente, né? Cuide de você. E você? Tá cuidando de você? Conta aí pra mim que eu quero saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.